Salve tudo, eu sou salada, você é o oposto do vencer. Ah, pode ser que o querer conduzir com você, vou dizer pros meus pais. Que o temporal passou, é tempo de bonança, me restaurou nas trevas numa luz de esperança. Eu sofri, eu chorei, me perdi, te encontrei, você pacificou o que era meu e hoje é seu. Você é meu oceano, futuro dos meus planos, em parte tu me interas, és minha de outras eras. Verão, na primavera, só se é meu prazer, melhor que te querer é ter você. Verão, na primavera, só se é meu prazer, melhor que te querer é ter você. Você é meu futuro, eu sou salada, você é o oposto do meu ser. Verão, na primavera, só se é meu prazer, melhor que te querer é ter você. E com você, vou dizer que Jesus Que o temporal passou, é tempo de bonança Me restaurou nas trevas, numa luz de esperança Eu sofri, eu chorei, me perdi, te encontrei Você pacificou, porque era meu, de te hoje é seu Você é meu Alceano, futuro dos meus planos Reparte, tu me terás, és minha Geotrasera Perceba pra mim a fé, é meu Deus Perceba pra mim, é meu Deus E você, já era minha Geotrasera Aí você assim ó, já tá, lembra, lembra, tô curtindo Você, melhor da primavera, só se é o meu prazer Melhor que te querer é ter você Você, melhor da primavera, só se é o meu prazer Melhor que te querer é ter você Você, melhor da primavera, só se é o meu prazer Valeu, gente!